A Carteira Machado de Assis Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, quatrocentos e tantos mil réis, e a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem de posição de Honório, que advoga, mas todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo as circunstâncias, e as dele não podiam ser piores. Mas, gastos de família excessivos, a princípio por servir a parentes, e depois por agradar a mulher, que vivia aborrecida da solidão, baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tanta coisa a mais que não havia remédio senão ir descontando o futuro. Endividou-se. Começou pelas contas de lojas e armazéns. Passou aos empréstimos, duzentos a um, trezentos a outro, quinhentos a outro, e tudo a crescer, e os bailes a darem-se, e os jantares a comerem-se, um turbilhão perpétuo, uma voragem. — Tu agora vais bem, não? — disse ultimamente Gustavo, advogado e familiar da casa. — Agora vou, mentiu Honório. A verdade é que ia mal. Poucas cousas de pequena monta e constituintes remissos, por desgraça, perderam ultimamente um processo em que fundaram grandes esperanças. Não só recebeu pouco, mas até parece que ele lhe tirou alguma cousa da reputação jurídica. Em todo caso, andavam mofinas nos jornais. — Dona Amélia não sabia de nada. Ele não contava nada, mulher, bons ou maus negócios. Não contava nada a ninguém. Fingia-se tão alegre como se nadassem em um mar de prosperidades. — Quando Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas pilheres, ele respondia com três ou quatro, e depois ia ouvir os trechos de música alemã que Dona Amélia tocava muito bem ao piano, e que o Gustavo escutava com indizível prazer, ou jogavam cartas, ou simplesmente falavam de política. — Um dia, a mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, criança de quatro anos, e viu-lhe os olhos molhados. — Ficou espantada e perguntou-lhe o que era. — Nada, nada. — Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria. Mas as esperanças voltavam com facilidade. A ideia de que os dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Estava com trinta e quatro anos. Era o princípio da carreira. Todos os princípios são difíceis. E toca a trabalhar, a esperar, a gastar perdifiado ou emprestado para pagar mal e as más horas. A dívida urgente de hoje são os malditos quatrocentos e tantos mil réis de carros. Nunca demorou tanto a conta, nem ela cresceu tanto como agora. E, a rigor, o credor não lhe punha a faca nos peitos, mas disse-lhe hoje uma palavra azeda, com um gesto mau, e o Honório quer pagar-lhe hoje mesmo. Eram cinco horas da tarde. Tinha se lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem ousar, perdi em nada. Ao enfiar pela rua da Assembleia, que viu a carteira no chão, apanhou-a, meteu-a no bolso e foi andando. Durante os primeiros minutos, o Honório não pensou nada. Foi andando, 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 até o Largo da Carioca. No Largo, parou alguns instantes, enfiou depois pela Rua da Carioca, mas logo voltou e entrou na Rua Uruguaiana. Sem saber como, achou-se daí a pouco no Largo de São Francisco de Paula. E ainda sem saber como, entrou em um café. Pediu alguma coisa e encostou-se à parede, olhando para fora. Tinha medo de abrir a carteira. Podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e esta era a causa principal das reflexões, a consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro que achasse. Não lhe perguntava com o ar de quem não sabe, mas antes com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar mão do dinheiro e ir pagar com ele a dívida? Eis o ponto. A consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia ou anunciá-la, mas tão depressa que acabava de lhe dizer isso, vinham os apuros da ocasião e puxavam por ele e convidavam-no a ir pagar a cocheira. Chegavam mesmo a dizer-lhe que, se fosse ele que a tivesse perdido, ninguém iria entregar-lhe, insinuação que lhe deu ânimo. Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso. Finalmente, mas com medo. Quase as escondidas. Abriu-a e ficou tremo. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Não contou, mas viu duas notas de 200 mil réis, algumas de 50 e 20. Calculou uns 700 mil réis ou mais. Quando menos 600. Era a dívida paga. Era menos algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos, escorrer a cocheira, pagar e depois paga a dívida a Deus. Reconciliar-se-ia consigo. Fechou a carteira e, com medo de a perder, tornou-a guardá-la. Mas daí a pouco tirou outra vez e abriu-a com vontade de contar o dinheiro. Contar para quem era dele? Afinal, venceu-se e contou. Eram 730 mil réis. Honório teve um calafrio. Ninguém viu, ninguém soube. Podia ser um lance de fortuna, sua boa sorte. Um anjo. Honório teve pena de não crer nos anjos, mas por que não havia de crer neles? E voltava ao dinheiro. Olhava, passava pelas mãos. Depois resolvia o contrário. Não usar do achado. Restituí-lo. Restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal. Se houver um nome, uma indicação qualquer, não posso utilizar-me do dinheiro, pensou ele. Esquadriou os bolsos da carteira, achou cartas que não abriu, bilhetinhos dobrados que não leu e, por fim, um cartão de visita. Leu o nome. Era do Gustavo. Mas, então, a carteira examinou-a por fora e pareceu-lhe efetivamente do amigo. Voltou ao interior. Achou mais doze cartões. Mais três. Mais cinco. Não havia a duvidar. Era dele. A descoberta entristeceu-o. Não podia ficar com o dinheiro sem praticar um ato ilícito e, naquele caso, doloroso ao seu coração porque era um dano a um amigo. Todo o castelo levantado esborou-se, como se fosse de cartas. Bebeu a última gota de café sem reparar que estava frio. Saiu e só então reparou que era quase noite. Caminhou para casa. Parece que a necessidade ainda lhe deu uns dois empurrões, mas ele resistiu. Paciência, disse ele com o cinho. Verei amanhã o que posso fazer. Chegando à casa, já ali achou o Gustavo, um pouco preocupado, e a própria Dona Amélia o parecia também. Entrou rindo e perguntou ao amigo se lhe faltava alguma coisa. Nada. Nada? Por quê? Mete a mão no bolso. Não te falta nada? Falta a minha carteira, disse o Gustavo, sem meter a mão no bolso. Sabe se alguém a achou? Achei a eu, disse Honório, entregando-a. Gustavo pegou dela precipitadamente e olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para Honório, como um golpe de estilete. Depois de tanta luta com a necessidade, era um triste prêmio. Sorriu amargamente e, como o outro lhe perguntasse onde achara, deu-lhe as explicações precisas. Mas conheceste? Não, achei os teus bilhetes de visita. Honório deu duas voltas e foi mudar de toalete para o jantar. Então Gustavo sacou novamente a carteira, abriu-a, foi a um dos bolsos, tirou um dos bilhetinhos, que o outro não quis abrir nem ler, e estendeu a Dona Amélia, que, ansiosa e trema, rasgou-o em 30 mil pedaços. Era um bilhetinho de amor.